De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná, nesta quinta-feira, dia 4, foram confirmados 327 novos casos da Covid-19 no Estado, nas últimas 24 horas. Com isso, o Paraná chega a 5.820 casos da doença. Também foram registradas 10 mortes, foram 6 mulheres e 4 homens. As idades das vítimas variam entre 37 e 84 anos. O número de óbitos no Estado já chega a 215. A média de idade dessas pessoas que morreram era de 67 anos e a maioria das vítimas era homem, 66%. 317 pessoas permanecem internadas em hospitais aqui do Paraná. Coronavírus troca a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Marilena Xossiai. E aí Legenda por Sônia Ruberti